Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris Laine, instrutora de Karatedô. Vamos para mais uma aula? Olá, como vocês estão? Sensei, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um treinamento de Kihon. O Kihon é um movimento no qual você exercita determinado golpe, algum movimento e pratica ele durante algumas vezes. Então, no nosso treinamento de hoje, nós vamos treinar a base Zen Kuso para a base Han Zen. Então, uma base mediana para uma base um pouco mais alta. Vamos lá? Hoje nós vamos ficar virados, né? Para essa direção, tá ok? E vamos começar ainda com Zen Kuso, tá? Então, nosso treinamento vai começar com a perna esquerda primeiro. Então, eu flexiono e bloqueio, ok? Vamos lá? Flexiono o joelho e... E agora eu vou puxar o meu pé da frente para trás, né? Fazendo isso, mantendo a perna. E a minha base, então, ela vai ficar um pouco mais alta, tá? Então, eu puxo a minha perna, ok? Para ficar em uma posição um pouco mais alta, tá? E essa base nós chamamos de Han Zen, ok? Então, eu estou numa base Zen Kuso e passo para a base Han Zen, tá? Quando eu passar para a base Han Zen, quando eu movimentar o meu pé para trás e o meu corpo subir, eu vou dar um soco com a mão, com essa mão para o lado do corpo. Então, Ichi. Ok? Agora eu vou voltar, vou retornar. San, defesa. Shi. E retorno defendendo. Go. Tudo isso virando o quadril, tá? E agora retorno virando o quadril para frente. E dando o soco para frente, ok? Vamos fazer isso, então, dez vezes? Nós vamos fazer dez vezes com o lado esquerdo, ok? E dez vezes com o lado direito, tá bom? É, todas as vezes que nós puxarmos o nosso pé um pouco para trás, passarmos por essa base um pouco mais alta, nós vamos dar um grito, que é o Ki-ar, tá? Vamos lá? Então, estou na defesa. Ichi. Ei. Ni. San. Ei. Shi. Go. Ei. Roku. Shi. Ei. Ha-chi. Kyu. Ju. Ok? Aí, virando para cá agora. Agora nós vamos fazer a perna direita, né? Então, mesma coisa. Dobro, flexiono os joelhos. Ichi. E faço a defesa com a perna direita, tá? Então, defendo. E ataco. Ok? Retornando o pé, tá? E aí eu puxo. Agora avanço. Ichi. Então, retorno o pé e ataco. Sem trocar a perna. San. Shi. Go. Go. Toku. Chichi. Hat. Ei. Vamos fazer o pé aqui agora? Vamos lá? Eit. Ni. Ei. Sam. Shi. Ei. Go. Ryoku. Ei. Chichi. Então, esse treinamento, ele é feito muito com essa troca de base, com a intenção de, principalmente, você ficar numa altura em que você tenha condições de estar visualizando o seu adversário. Quando o pé recua, você sai da distância em que o seu adversário possa chegar próximo a você e te atacar, né, e você acaba recuando, então, e saindo de perto do seu adversário, ok? Assim, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Deus queve, dei, os.